Música 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 Graças a Deus e eu arrependo cada um de vocês que se graça na vida, se crepe desigual e aquela coisa que eu gostaria de dizer, o que é. Alguém que é um sorriso quer fazer música para lá? Lado, churro, fruto, estirando, eu, alguém, competa. Boa tarde a todos, hoje é um dia importante, a gente trabalha muito, agradecer mais uma vez a diretoria aqui do curso FONSA pelo evento. FONSA A roça do meu cenário aí para passar o meu cenário Estou passando o som, estou passando o som 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 Estou passando o som